Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí de Redivision 2, tá maluco? Vamos lá? Vamos ver aqui onde paramos, tem um tempo que eu não jogo isso aqui, cara. Não posso deixar de ficar um tempo, senão a gente perde aí os comandos. Deixa eu ver aqui. Onde estamos no mapa? Missão. Level. 21? Já estou próximo já, já estou no 20 já, mano. 21, mano, já estou no level 21. Então, tem uma missão lá, 24. O que mais temos aqui no mapa? Aqui embaixo aqui parece que não tem mais nada. Aqui já é uma área, é a área de 21 aqui embaixo, ó. O que tem isso aqui? Esse esconderijo, esse esconderijo aqui eu não liberei ainda não. Então, hoje a gente vai limpar, vamos pegar um esconderijo aí, gente. Hoje a gente vai limpar essa área aí. Vou botar aqui, mas vamos viajar, hein, tem até um negócio lá. Vamos viajar rápido ali. É... Suplementos detectados. Vamos ver teu pé, vamos lá. Ué... E a saída disso cara Viu hein? Tem um lugar estranho mano E a saída aqui A parada tá fechada cara Nem lembro de ter vindo aqui Começou a carregar ó Conexão do jogo mano Conexão do jogo é muito ruim mano Caralho Sei lá mano Conexão desse jogo ele desanima muito Não fica carregando mano Esse jogo aqui não deve ser online não Tem que ser opcional mano Aqui ó Botar isso aqui offline e acabou isso Mas as empresas querendo fazer Porcaia desses jogos tudo online Pra evitar a pirataria Dá nisso aí ó Bugada da merda mano Subi isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha eu não sei se isso aqui era não Você aqui não era Tá dando load ainda Nessa parada mano Tá carregando ali embaixo ali ó Tipo Conexão tá ligado Não tem essa coisa aqui, mas talvez você ache algo de útil. Vou cruzar os dados com as nossas descobertas. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Os hospitais da cidade estão lotados e pedem que as pessoas permaneçam em casa a menos que seja uma emergência. A Casa Branca anunciou que o Presidente Waller fará um comunicado à nação hoje à noite às 18h de Washington. Chegou a hora, bigodinho. Acha que consegue se virar sem mim? Pode até ser bom pra você, sua bola de pelo gorda e inútil. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui o mapa. Vou poder transpalar agora. Aqui, uma coisa aqui. Isso, mandei uma chave ali que meia, né? Ah, cofre dos isolados. Tem que ver os meus dão, mas tá bom. Pode, pode. A barada tá aqui. Não sei, mano. Mano, sem condição que eu... Luga muito, cara. Jesus. Jesus. Pegamos aqui. Tem até uma caixa aqui dos isolados. Mano, agora o que eu tenho que fazer? Deixa eu dar uma... Limar aqui. Marcar aqui o ponto. Dá pra pular aqui? Acho que não, hein? Vamos ver. Dá nada. Dá pra subir aqui. Vem, não? Não. Não dá. Só bem, não, filho. Pô, tá o tudo do seu pescoço aí, mano. Tô falando que dá pra passar pra ele ir pro cima do carro. É intrigado que eu tô falando que dá pra passar. Só não entendo por que não vai. Vamos ver. É, não gosta não. É, não gosta não. Não, tá aqui ainda. Só no céu aí. Bugou, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Parada, bugou, cara. Tipo assim, só bugou. Marcou, tipo... Contrato lá, ela acabou. Tipo, foda-se. Porra. Porra. Estamos lutando pelo bem do povo. Matando e morrendo. E pelo quê? Este país é um fiasco, cara. Porra, o mundo é um fiasco. Acabou. Perdemos. Então, o que vai fazer? Vou voltar pro oeste. Vou pra casa. Você vai embora? Isso é deserção. Bom, alguém desistiu. Vou marcar ali. Viagem rápida é sempre bom. Vou se encontrar com a viagem rápida. Não dá pra lá, não? Acho que não. Tem que dar uma volta? Que sacanagem. Não tem nem uma passagem aqui? Nunca, né? Tem que andar com a alicate, mano. Tem que andar pra caralho aqui, mano. Chovendo pra caralho, chovendo pra caralho. Exato de interesse. Beleza, cadê esse objeto? Ele tá por aqui, não? Vamos lá. Valeu. Olha, guarda. Mas como é que passa? Tem que subir em cima, caminhão? Vídeo aqui é só praticamente só andando. Que porra. Não tem só ninguém detectado, mano. Eu lixo um negócio pra descer. Ele é bagaceiro, mano. Vamos, vamos. Não, volta danada pra poder chegar no ponto de controle aqui, mano. Vem. Vamos, chegamos. Não, não tô vendo ninguém. Isso aqui não... Isso aqui não... Isso aqui não é queima, não? Rapaz, morri. Caralho, os caras veem igual o boi, velho. Que porra foi essa, mano? Aham. Entendi, não. Mano, os caras veem rushando, veem tipo uns... Veem tipo um arrastão, tá ligado? Veem 10, sei lá, quantos veem ali, mano. Bizarro. Foi tudo junto, cara. A inteligência é maluca. Olha, que doideira aqui. O que eu joguei ali? Ah, tira aquele ali que tá morrendo, esse vagabundo aqui, ó. Mano, olha esse. Caralho, doido. É muito atravado esse jogo, mano. Inimigo forte bem deplitado à vista. E é isso, cara. Pra conseguir um esquivar, mano. Acabou? É ruim. Inimigo se aproximando. Tem que sair daí! Tô dando cobertura! Inimigo forte bem deplitado à vista. É isso. Tá vendo? Os NPCs tão com... Com delay, cara. É um a menos. Oh! Certo! É isso. Tá vendo? Os NPCs tão... Tão com... Com delay, cara. É muito doideira. É bom, tá vendo. Onde doideira? É bom! É bom! Eu vou pegar o conta-fes. Obrigado, obrigado, amigo! Eu vou fui pegar o Hand Me A充cara. O que é isso? O cara é ninja, hein, mano. O cara rolou para tutelar, mano. O cara rolou para tutelar. Bom, cadê? Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma passagem aqui? Não sei onde está a passagem. Provavelmente está nessa grade aqui, mano. Aqui. Mais uma tecnologia. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Tem que ir. Olha aqui. Minhas armas. Doze carros que estão ali. Acho que igual ela não tem uma. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Doze. Vamos lá. O ponto de controle, né? Vamos fazer esse ponto de controle. Pegar uma viagem rápida, é muito bom. Ó. Sempre muito bom fazer uma viagem rápida, né cara? Sempre ter uma viagem rápida é bom. um coach. Eu não tenho aqui ó. Um coach a caminho. Um coach a nossa viagem rápida é mais difícil de fazer a camada da camada da camada. Cara, dá uma mexidinha O drone tá... Tem um cara aqui do meu lado E eu não tô vendo o cara, tá invisível Acabamos morrer desse jeito Agora sim, você vai ficar aí Falou boom pra você mesmo? Não entendi não, cara Isso é bom mesmo Tá parecendo que tem um monte de cara aqui Não tô vendo Ó, meu drone sumiu de novo Tá bugando o drone aqui, mano Os caras tão bugando o drone também Ó Caramba O drone tá bugado lá em algum lugar, mano Nem ideia, ó Ô, caralho Isso aí Já tava escutando, né? Mano Mais um colete pra lá Sai fora, carrinho do caralho Caralho, mano Os caras tão fuzilando mesmo O cara tá meio atirando por dentro do carro É isso mesmo? Pô, tá bichão, hein? Vou tomar o drone bugado de novo Vai lá, mano Vai lá, drone Chegando o cara pra tutelado, mano Ah, você vai fugir muito Você vai fugir? Mas que merda é essa? Aí não, né, irmão? Aí não Olha isso, mano Uau Esse jogo tá extremamente ruim de jogar, mano Mas que porra é essa? Voltei tomando bala, maluco Vai se fuder, mano Já é porra Do jogo bugado Aí tem volta tomando bala, maluco Esse é o que, maluco? Calma aí Já nasce um cara atrás de mim Me atirando Perfect Ah, tá nascendo um cara aqui invisível Deve ser que tá aparecendo Olha aí, ó Tá nascendo um cara aqui, mano Inimigos protegendo o local próximo Sai fora, mano Oh, Mike Meu Deus, hein Que merda, cara Caramba, cara Não sai desgranar, mano Aqui, mano Olha isso Pra lá Vai jogar granada pra lá Filho da mãe Vamos, vamos Isso, drone Come aí Boa Porra Demais Lá Vamos Detentando presença de mais inimigos Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, vamos Ah, não Escamikada, não Mano Cadê o outro? Inimigo forte imitido Está no avista. Tá bom né? Tá, já tem um maluco atrás de mim aqui Ah, não consegue ver daí O cara tá aqui, meu filho Tá louco, ué Conquistar essa desgrama aqui, mano, é foda Vamos ver É, vamos aqui Tem uma missão ali E tem outra lá em cima, mano, longe pra caralho É, não é vida, né? Vamos fechar essa bagaça aqui Que esse vídeo foi bugado pra caralho, mano Oh, jogo bugado, velho Inimigos protegendo o local próximo Fica minha pra caralho Porra Alguma coisa ali Cara, eu vou ter que trocar isso aqui Vou botar a torrenta, mano Vou botar a torrenta, mano Vou ter que esperar essa porra sair do CD, mano Fuuu Fhhhh Os desergueiros pensam que somos tementes Chamojo aqui no importe Mas eu diria que nada é mais desíguido Com o rosto que tirar uma criança da família dela Deixar ela pra morrer sozinha e com medo Logo eles vão descobrir como vai se sentir importante Você vai vir para cima muito Vem com um drone agora Drone forrendo Cadê mano? A gente soltar esse veneno na cidade Chave de acesso detectada Ah, vai subir não? Local próximo Ação anual necessária Ação anual necessária Pera aí Acabou Dá para subir aqui? Provável Acredeado aqui Vamos Tecnologia Shade Bom Vamos para a próxima Próxima Ah Está lá em cima Cara Vou ter que andar para caralho Isso que é interessante liberar mano Os pontos de controle e essas coisas Se não Eu tenho que andar de um ponto para outro Está acabando já isso aqui Se não Esse vídeo vai me dar trabalho Toma tempos a linha dos próximos Dois Dois Noito Dois Para pegar aqui esses Esses primentos Vamos, vamos A gente sempre tem que correr atrás das coisas, gente, porque senão a gente não consegue, né, nada de grama ainda jogar. E se a gente correr mais do que é outra coisa. Outro? Ê, tá de calma, né? Eu vim. Vem lá, filho da mãe, véi. Gostilidade, vambora. É, cheio de camicas, radical, tudo louco. Mano, o cara vai cair. Vou tentar entrar lá, mano. Aonde a chave vai parar, mano? Olha isso onde o cara tava indo, mano. Deu ter que ir para, galera? Vem, não se venha. Vai vir não. Não quero esses caras que estão longe, para dar respawn muito pra caralho, mano. Corre de novo? Acabou, né? Vou tirar o menino. Acabou, né? Cadê os caras? Vamos lá. Acabou, acabou. Vamos correr, vamos correr. Que longe, mano. Tá falando que é aqui, né? Vamos ver se é mesmo. Tem que estar bom pra aqui, mano. Aqui... Embaixo. Tá falando que embaixo tem que achar alguma coisa pra descer, cara. Tem que achar alguma coisa pra descer. Ah, onde que eu vou achar alguma coisa pra descer desse aqui, ó? Tem que achar alguma coisa pra descer desse aqui, ó. Bom... Esse vídeo só foi cheio de problemas do jogo, né, mano? Fazer um doideiro aí, mas tá de boa, gente. E vamos aqui ao mapa. Tá com esse negócio lá. E vamos pro próximo vídeo, né? Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.